O que é o Consórcio CEDES das Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil? Tem dois momentos que nós ficamos muito emocionados, nós que participamos desse processo há muito tempo. Esse momento que nós estamos recebendo vocês, conhecendo, de alguma maneira, iniciando a nossa relação com os alunos, e o momento da formatura, da diplomação dos alunos. Principalmente porque esses alunos que diplomam no CEDES têm os melhores colocados em todos os exames que são submetidos. Por exemplo, os alunos do CEDES têm tido as melhores notas no ENAD, que é a avaliação que o Ministério da Educação faz no final de curso para todos os cursos presenciais à distância em todo o Brasil. Só para dar um exemplo, a última avaliação do MEC, o curso de Administração Pública ficou em segundo lugar, dos 52 cursos avaliados, e o curso de Administração nós ficamos na posição 50, entre mais de 600 cursos que foram avaliados presenciais à distância em todo o Brasil. Então é muito orgulho nosso saber que vocês estão entrando para um sistema de educação superior à distância das universidades públicas, e que no final vocês vão ter um título com muito peso, com muita respeitabilidade, e também, pela nossa observação, vocês vão ir muito bem nos concursos públicos, como são os alunos que se formam conosco. Só tem uma coisa que eu queria destacar e falar com muita honestidade, muita transparência com vocês. Entre o momento que vocês entram e o momento que vocês recebem seu diploma, nós teremos alguns anos que vocês vão precisar se dedicar muito. E nós também, vamos ter que estabelecer uma parceria, oferecendo para vocês o que nós pudermos oferecer para ajudar vocês nesse processo, e vocês, muita dedicação, mas muita dedicação mesmo. Muita dedicação não porque vocês estão fazendo um sistema de educação à distância. Nós vamos estar oferecendo para vocês outros elementos que vocês não têm no curso presencial. Vocês vão ter tutoria presencial, duas horas por semana, com tutores que são fantásticos. Aliás, eu queria me dirigir aos tutores e agradecer o trabalho deles, o trabalho de vocês, tutores, nesse período de crise tão conturbado, que tão firmes e que não deixaram a desejar em momento nenhum. Muito obrigado. Mas, voltando ao tema, vocês, alunos, vão ter tutoria presencial para todas as disciplinas, duas horas por semana. Laboratório didático nos polos. Vocês vão ter tutoria à distância como não tem no curso presencial, com a plataforma moderna, com todos os elementos de acompanhamento, com o material digital. Portanto, eu queria também agradecer aqui os tutores à distância que vêm participando desse trabalho. Vocês, alunos, vão ter o material impresso, acessível, construído especialmente para as disciplinas. O sistema de acompanhamento, enfim, vocês vão ter um conjunto de elementos diferentes dos elementos que os alunos têm no curso presencial, mas que se complementam, que são, de certa maneira, são elementos importantes que não têm no curso presencial, que vocês têm acesso e que vão ajudar vocês nesse processo de ensino e aprendizagem. Mas, nada disso, nada disso, vai fazer nenhum efeito se não for a dedicação e o empenho de vocês. E essa dedicação e esse empenho não tem a ver com o fato que vocês estão estudando um curso de educação semipresencial através do consórcio SEDERJ. Vocês teriam que fazer a mesma coisa se estivessem no curso presencial das universidades públicas. Porque não é fácil fazer um curso de graduação nas melhores universidades do país. Vocês estão fazendo um curso de graduação nas melhores universidades que tem o país. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. A Universidade Federal Fluminense, UF. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. A Universidade Federal Rural, UFRJ. E o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, CFETRI. E vão ter que se dedicar muito, assim como tem que se dedicar muito os alunos que o fazem presencialmente. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar claro para vocês. Por favor, empenhem-se, dediquem-se. Porque não tem nenhuma chance de sucesso num curso numa universidade pública, seja presencial ou seja com educação à distância, sem muita dedicação de vocês. E contem conosco, a gente vai estar junto com vocês, os tutores presenciais, os tutores à distância. Queria cumprimentar e parabenizar os diretores de polo também por estarem mantendo o sistema funcionando. Vocês vão ter o apoio dos coordenadores de disciplina, de toda a equipe da universidade. Vocês vão ter o apoio da nossa equipe da Fundação CCERJ. E além dessas pessoas, os tutores presenciais, os tutores à distância, os professores das universidades, os diretores de polo, os coordenadores de disciplina, toda a equipe acadêmica das universidades, além de pessoas, vocês têm um conjunto de instituições que se juntou para fazer isso possível. Começando com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, onde está colocada a Fundação CCERJ. Passando de uma maneira muito importante e essencial pelas universidades públicas, que compõem o consórcio, que são as que oferecem os cursos. Sem deixar de lado, mas muito pelo contrário, reforçando muito o papel das prefeituras municipais, que mantém os nossos polos regionais e que, além de manter os polos regionais, são parceiros. Estão sempre nos dando um apoio, não só operacional, mas nos dando um feedback, nos falando sobre problemas e nos ajudando a vencê-los. E, finalmente, com o apoio da Universidade Aberta do Brasil, através da CAPES, que pertence ao MEC. Esse conjunto de instituições, ela configura o que eu gosto de mencionar, que é uma frase do Cervantes, que é um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Um sonho que se sonha juntos pode transformar a realidade. Eu acho que há um tempo atrás, e mantendo até hoje, nós tivemos esse sonho coletivo de instituições e de pessoas que vem mantendo vivo, apesar de toda a crise, esse processo. Bom, eu termino, prezados colegas, mais uma vez agradecendo todo esse leque de pessoas e parcerias institucionais. Dizer, finalmente, queridos alunos, que nós estamos muito honrados com a presença de vocês. Nós vamos estar juntos, trabalhando juntos, mas, de novo, a mensagem é que vocês precisam se dedicar muito para conseguir vencer as dificuldades inerentes a um curso de uma universidade pública e alcançar esse que vai ser um dos melhores diplomas que tem na sua área em todo o Brasil. Muito obrigado e sucesso! Música 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 Música